Diretamente, responde, love fuck Tá ligado, essa é a central funk, tem que respeitar, tem que respeitar DJ Aladdin, o gênio dos bitch É que essas puta me sufoca, não tem medo de bandido De tarde na faculdade, de noite ela tá no giro Coração calejado, cansou de desilusão Odeio o playboyzinho Gosta de quem pula mansão Dona Maria nem sabe o que impressiona a filha dela Tem que ter várias tatuagens, palhação deixa mó guela Roncaria forte e com o novo vive a fama No mar de tubarão, sereia vai virar piranha Ei, paiva, as princesinha da faculdade tá querendo banana split Só botadão, as princesa da faculdade Enjoadão, só gosto das olhas azuis É o bonde dos que para nunca Te maceta e te machuca Conta os placos na sua bunda Deixa a marca na sua boca Só botadão, as princesa da faculdade Enjoadão, só gosto das olhas azuis É o bonde dos que para nunca Te maceta e te machuca Conta os placos na sua bunda Deixa a marca na sua boca Vai, paixuca DJ Aladim O gênio dos bitch É que essas puta me sufoca Não tem medo de bandido De tarde na faculdade De noite ela tá no giro Coração calejado Cansou de desilusão Odeio o playboyzinho Gosta de quem pula mansão Dona Maria nem sabe o que impressiona a filha dela Tem que ter várias tatuagens Palhação deixa mó guela Roncaria forte e com o novo vive a fama No mar de tubarão, sereia vai virar piranha Ei, paiva As princesinha da faculdade Tá querendo banana split Só botadão As princesinha da faculdade Só gosto das olhas É o bonde dos que para nunca Te maceta e te machuca Conta os placos na sua bunda Deixa a marca na sua boca Só botadão As princesinha da faculdade Injoadão Só gosto das olhas É o bonde dos que para nunca Te maceta e te machuca Conta os placos na sua bunda Deixa a marca na sua Vai, paixuca DJ Aladim O gênio dos beat